DJ Sandro Lousa 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 E aí Na minha terra eu era fora carimpero Canguei o mar no boia e batei pra tocar Disnei o mambo e fiquei palado Sou a ilustrar, mano não te conto Caulei Mercedes, roupa só de marca Só queria as pula, ir às discotecas Esqueci família quando dei o balanço A massa acabou, os camba fugiram Fui bolinho na obra Estou passando mal, 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 mal Estou passando mal, 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 mal Recebou, você ficou Tá, tá, tá Isto então é já na obra Tá, tá A menis dessa parede Tá, tá Passa mais o pedo Tá, tá Sou um bambi Nada no soço 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 É só dar palavras pra agradecer o Vasco Cari Mas tem que agradecer o Sangro Por este momento altamente prazeroso Um momento muito bom com todos vós Sangro, parabéns Já lá vão 30 E venham mais 30 ou mais ainda